Depois de 73 dias de disputa judicial e cinco tentativas de impedir sua realização, aconteceu a Assembleia Geral dos Associados da Associação dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Em decisão judicial da Vara Cível de Pato Branco e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, a Assembleia aconteceu na sede social da entidade. Os associados destituíram por unanimidade de votos a atual presidente Luciana Copati sob suspeita de má gestão e descumprimento do Estatuto Social da AFM. A Assembleia foi coordenada pelo servidor municipal e sócio Ademilson Cândido da Silva, que falou com a imprensa ao final da Assembleia. A gente considera que hoje foi um marco histórico em relação aos servidores, de uma participação, vamos dizer, considerável dos servidores, principalmente por ser muito próximo ao horário de trabalho, para decidir os futuros da associação. Então, esse grupo de trabalho tem muitas medidas a serem tomadas, muita responsabilidade e um trabalho que tem que ser feito gradativamente conforme o andamento dos trabalhos. A Assembleia elegeu por unanimidade uma comissão provisória, que será presidida pela servidora municipal Cátia Maria da Silva, com 16 membros, que falou sobre os primeiros atos que a comissão irá realizar. Primeiro passo vai ser convocar a reunião de todos os eleitos aqui pela Assembleia para ver realmente o que vai ser feito para chamar a auditoria. Primeiro passo vai ser a auditoria, para verificar as contas da AFM. A ex-presidente Luciana Copatti não compareceu à Assembleia para dar sua versão dos fatos. A comissão já está atuando para levantar a realidade financeira da entidade, que já tem dívidas apuradas superiores a R$ 300 mil.